Olá, pessoal! Aqui é o professor Daniel, do curso Etapa, e vim falar da prova de Biologia da Unesp da segunda fase. Foram apenas três questões, bastante diretas, principalmente no item A, assuntos diversificados, faltando apenas alguns tópicos como ecologia e evolução. Mas as questões foram interessantes, né? Cobrar na parte de bloqueio de neurotransmissores, aí na parte lá da questão dos conopeptídeos e dos camudongos, e de questão de botânica, cobrando enxertia e uvas sem sementes, né? Produção de uvas sem sementes. E também o clássico sistema urinário, que os vestibulares gostam muito de abordar. Foi uma boa prova, por não conter erros, mas foi uma prova bem rápida, bem direta, dentro da totalidade de questões que a prova apresentou, tá? Então, por não ter erros, está aí uma boa prova de Biologia. Espero que tenham ido para todo mundo. Um abraço. E aí, como é que você foi na prova de Física? E esse ano a novidade foi que a prova voltou a ser escrita como ela era antes da pandemia. Na parte de Física, uma prova muito legal, com bastante contextualização, uma contextualização de direta, né? Mais uma contextualização. A primeira questão tinha um pouco de queda livre, conservação de energia e dinâmica impulsiva. Uma segunda questão com a parte de ondulatória. E a terceira questão de eletricidade, campo elétrico. Do que a gente pode ver aqui, é uma prova que estava com excelente qualidade e com um adicional. Elas estavam apresentando aí questões que cobravam conceito, né? Então, explicar por que que estava eletrizado, com qual portador de carga, isso é o diferencial que o candidato tinha que estar lá fazendo, escrevendo, fazendo seus comentários de forma mais textual. Com certeza, bastante desafiadora para os vestibulantes, tá certo? Um abração, até a próxima. Tchau, tchau. Como é que você foi na prova de Química da segunda fase da Vunesp? Prova clássica, tranquila, três questões, 16, 17, 18, respostas bem diretas. Então, a gente teve uma boa distribuição de assuntos. Então, na questão 16, a gente tem ligação química, cálculo de inox e cálculo estequiométrico massa a massa. Questão 17, partir de pH, identificar a cor de um indicador ácido base. E no item B, caso clássico de cálculo de equilíbrio com determinação de constante de equilíbrio. Físico-química, questão bonita, na minha opinião, a mais bacana da prova. Questão 18, você tem que determinar a fórmula molecular. No item B, você teria que determinar produtos, né? E identificar quais são as espécies resultantes de redução e o reagente que participa da reação de substituição eletrofílica. Beleza? Espero que vocês tenham ido bem. Tamo na torcida. Até uma próxima. Tchau, valeu. Acabou de fazer a prova da segunda fase da Vunesp, né? Quer ver como é que as respostas deveriam ter sido feitas? Acessa lá o nosso Etapa Resolve, que as respostas já estão disponíveis. Valeu. Tchau, tchau.